Crazy Barrera, de nome próprio Daniel, um dos últimos grandes barões do narcotráfico da Colômbia, foi capturado em San Cristobal, na vizinha Venezuela. O presidente colombiano agradeceu o apoio de Caracas e dos serviços britânicos e norte-americanos de inteligência. A Colômbia é um dos maiores produtores mundiais de cocaína e os gangues criminosos tornaram-se numa ameaça crescente para o país. Os métodos que usam para escapar ao radar antidroga são ultra sofisticados, mas nem sempre com sucesso. Exemplo disso, um pequeno submarino, surpreendido recentemente na costa colombiana do Oceano Pacífico, com cerca de quatro toneladas de droga. Muitos acreditam que a embarcação poderá pertencer ao gangue Los Rastrojos, uma organização criminosa que controla várias rotas de contrabando e que é acusada de deslocar toneladas de cocaína para os Estados Unidos todos os anos. Muitos acreditam que os Estados Unidos todos os anos.